Música Bom galera, bem vindos ai a nossa primeira gameplay de terror com o facecam A câmera não vai ficar desse tamanho no jogo, ela vai ficar um pouquinho menor E dando para enxergar as coisas, os menus principais do jogo, que eu quero que vocês enxerguem Eu queria falar que a gravação ficou um pouquinho travada Na hora de jogar não estava travando, mas na hora de gravar travou, não sei porque, na hora de reproduzir Então vai ser só essa primeira parte que vai estar travando assim E se tiver um feed bom, eu faço a segunda parte, ou faço o jogo inteiro E dependendo do que acontecer, eu só vou pegar algumas partes legais e depois junto e faço um clipe só do jogo Outlast Como segundo vídeo, claro E é só isso mesmo que eu queria dizer, antes de vocês assistirem o gameplay Que vai estar um pouquinho travado, eu usei o programa XSplit para gravar Você tem que comprar o XSplit, ele faz live também E espero que vocês gostem galera Fala galera, aqui é o Rossi Esse aqui vai ser o primeiro vídeo com facecam Se vocês estiverem achando estranho, só que vai ter que ficar assim, porque esse aqui foi o melhor enquadramento que eu achei Vai ficar metade do meu rosto, vai ficar meio iluminado aí, porque tá de dia E nós estamos aqui no Outlast Esse aqui é um jogo sério pra caralho É um jogo que você pode brincar com o jogo Eu peguei na pré-order, era para ter lançado dia 4 de setembro, às 3 horas da tarde Mas infelizmente o jogo não funcionou, consegui fazer funcionar só dois dias depois Provavelmente vocês vão ver alguns cortes aí, porque muita gente já fez detonado galera Eu me futi por causa disso Eu não sei como é que tá o som do jogo, nós vamos testar, né, esse primeiro vídeo aí Mas a moral do jogo é que nós somos um cara da imprensa Tipo um jornalista, tá ligado? E... Nós viemos aqui investigar uma parada Ah lá, pediram pra gente investigar essa porra Isso aí que pediram pra gente investigar E a gente é fraco, tá ligado? A gente é... Nosso personagem principal, ele é inofensivo Ele só tem uma câmera na mão e não pode brigar Ou seja, ele só pode correr e gravar Ali em cima onde tá a REC, mostra o tempo de gravação que você já gravou É massa, é massa esse vídeo aí, esse jogo aí Então, as horas que eu ficar calado eu provavelmente vou cortar Porque... Eu só quero mostrar eu tomando susto mesmo Eu já vi muito da gameplay Aí agora eu já posso jogar Esse jogo já tá me dando medo de ir do lado de fora Porra é... Meu irmão, o negócio fechou Tá, eu falei igual Nordestino, mas eu não sou nordestino não Dá pra entrar no carro de novo e ir embora não, cara? É tudo que eu peço, velho Deixa eu... Entrar, cara Acessar o Facebook aqui É isso, cara Eu já descobri como é que agacha Você tá me filmando? É? Você tá me filmando? Eu filme você também Aí, ó Tá achando que você é esperto? Vamos entrar nessa mansão aí Porque... Parece que tá cabreira Ixi Tô sentindo a marola aqui já Ah, tem que gravar esses acontecimentos aí Que isso, velho Ah, beleza Você vai ficar aí balançando, então Você vai ficar aí balançando Então, beleza Você deve estar se perguntando O que é esse trem aqui na minha frente É que eu uso um microfone... Separado Porque... Esse... Desse headset aqui que vocês estão vendo Esse microfone aqui Ele é muito ruim Muito ruim, sim Ele é ruim de com força Não vale a pena comprar esse headset com o microfone, não É um Somic G920 alguma coisa Custa uns 200 reais Esse troço aqui Não vale a pena Na moral que eu vou ter que subir essa escadinha Ah, e a música ajuda também pra caralho, né? Ah, e a música ajuda também pra caralho, né? A música é beleza do jogo A música é beleza do jogo Opa, não cai não, hein, doido Quando eu viro fica meio estranho, ó Quando eu viro fica meio estranho, ó Ah, legal Só quero sair dessa parte maior iluminada aqui, velho Ah, esqueci que era esse que abre Vou filmar, ó Tá, eu sabia que isso aqui ia acontecer, mas eu me esqueci Aí, ó Guarda essa marca aí, galera Morim Não compre essa TV Que livro será que é esse aqui? Ahn Deve ser um livro do Tolkien, né? Alguma coisa assim Vamos parar de gravar? Só gasta bateria quando você tá usando a visão noturna Joia, beleza Beleza, tudo bem Tá tudo bem por enquanto Tô gravando aqui Pô, tá cheio de computador aqui, cara Não manter uma conexão, ó Chamar uma ajuda aí, né? Mas eu acho que também não ia adiantar Ia todo mundo morrer também Peguei uma bateria, né? Uma pilha, né? Ih, será que eu entro aqui, doido? Tá cheio de sangue Vamos gravar esse sangue aqui Olha esse sangue aqui, cara Nossa, olha as pegadas aí, doido Calma, deixa eu vim aqui primeiro Um documento aqui Beleza Qual que corre? Ah, é o shift Ah, eu quero testar um negócio É, dá pra correr e olhar pra trás Que beleza, que legal Legal Tá, eu não lembro que essas coisas aqui vai acontecer Deixa eu entrar aí no banheiro que eu quero dar uma cagada Que nojo, né? Vou gravar esses acontecimentos, né? Que porra é essa de barulho, cara? Ah, não, velho O som do... A ambientação do jogo, o som Ele... Ele assusta mais do que os próprios coisas Que porra é essa aqui? É uma medula óssea? É uma medula óssea? Não sei que porra é essa Uma linguiça humana? Um fígado? Um... Não sei que porra não Olha, tem uma bateria aqui Valeu Um radinho, né? Acho que supostamente eu tenho que subir aqui, mas... Vou lambuzar o lugar Opa! É legal, hein? A pulagem aqui Filho da puta, velho Eu sou o maior cagão no jogo, galera Não sei se vocês podem ter certeza que eu vou gravar tudo o que acontecer aqui Nossa, velho Isso aqui tá parecendo aquele filme REC, tá ligado? E agora o que eu faço, hein? Não, será que eu abro essa sala aqui? Livraria? Tá, é que eu sei que vai dar susto Eu sabia Eu sabia Por isso que eu me assustei Eu sabia Que merda é essa que tá acontecendo, velho? Porra, sem cabeça Sai pra lá, cara Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Como é que é essa porra louca aí Tem alguma coisa secreta aqui Que a gente não saiba Nossa, que isso, velho Que isso, velho Esse corpo que não tava aqui antes não, cara Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu sou eu 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 As Variants, você não pode lutar com eles. Você tem que morrer. Você pode deslocar as portas principais. Com a segurança e a segurança. Você tem que me dar uma missão que ele falou que eu tenho que ir embora, cara. Eu tenho que dar o fora daqui. Eu tenho que dar o fora daqui, cara. Gordaços, cara. Tem um gordão ali. Banheiro. Beleza? Não tem nada. Não há necessidade de gravar isso aqui, né? Que foi aqui que o Gordaços entrou. Até parece que eu vou entrar aí. Nem fudendo. Eu sei que ele vai vir atrás de mim mesmo. Desculpa! Lula Fé. E quem você é, Fé? Eu... eu vejo, Deus, que me enviou um apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você tem uma chamada. Escapar do asilo, né, cara? É, por que que eu entrei aqui nesse... Nesse manicômio, aqui nesse asilo, cara? Belezinha. Murkoff Corporation. Deve ser o sistema de segurança, deve ser o Murkoff Corporation. Eu não vou ler esses documentos nem fudendo, cara, nem fudendo. É, aqui tá parecendo ser um escritório, alguma coisa assim. Não, eu vim aqui não, calma. Tô tentando correr com um X, igual no Stalker, galera. Tá, esses banheiros aqui. Opa. Aê, dá uma pilha aí, cara. Deixa eu ir embora. Nossa, tá... tá trancadaço. Essa aqui é a porta da frente. Pô, velho. Eu ia pegar uma cadeira e ia socar nessa janela até quebrar, cara. Tá tudo legal aqui. Você tá bem, cara? Olha ali, velho. Tô do lado de fora aqui, cara. É só socar essa janela aí, tudo enferrujado. Tá tudo. Aqui tem uma sala de computadores. Uma lá, house, né, na verdade. Um CS. 1.6. O que que eu tenho que fazer mesmo? Acessar a sala de segurança. Tô procurando na sala de segurança. Tô procurando na sala de segurança. Não lembro onde era. Eu já assisti lá, ó. Detonado da Max, né? Porque ele fez lá aquele dia. Mas caralho, velho. Que jogo tenso. Ó, um arquivinho, ó. Dá pra mim. Deve ter alguma... Alguma bodega deve ter. Acho que eu tô chegando na sala de controle, hein. Ai, ai, ai. Olha ali. É o doidão que pula. Eu sei que eu posso passar direto dele. Fala, cara. Você vai pro YouTube hoje. Beleza? Olha esses caras aqui, velho. Tá assistindo TV. Quando tem a camerazinha ali embaixo, galera. Embaixo da tela. Não sei onde é que vocês vão ver aí. Mas... É porque eu acho que eu tenho que gravar os acontecimentos. Tá ligado? Eu sou obrigado a gravar. Esses caras aqui, eles ainda não estão transformados. Mas eles estão... Eles estão numa viagem, assim, sensacional. Só pra passar pra esse lado de cá. E a música do jogo não ajuda, galera. Tipo assim... O que mais dá susto, cara... É a música. Com certeza. É essa aqui, né. Ai, eu lembro que... Que aqui tinha uma pilha. Ó, tô cheio das pilha, cara. Já tá rolando, hein. Me dá. Ai, aí é foda, cara. Me dá. Ó, igual eu já sei... Agora eu já sei o terceiro naquilo. Vocês estão legal, né, galera? Tudo bem, né? Beleza. Você não vem. Você não vem. Você não vem... Você não vem... Vai. É sentido um desgraçado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero... Eu não tenho nada mais! Tá, vou parar de gastar aí porque... A bateria já está no esquema já O que vocês acham, galera? Vocês acham melhor eu fazer uma montagem Do jogo, assim, das partes mais tensas? Ou vocês acham melhor eu gravar e postar tudo aí que eu estiver gravando? O que vocês escolherem? Eu acho que é pra cá Grava O Putones arrombou ali, ó, eu vi Vamos dar uma olhada nessa sala aqui O mais legal é quando Eu percebi do jogo É que... A perseguição, velho É muito massa, cara Você fica desesperado, né? Nossa, velho Colou uma tensão do palo aqui, hein? Não tem nada aqui, velho Ah, é aqui que é a sala de segurança, ó Aqui que eu tenho que ir Só tem um doidão que foi até lá na frente Vamos até lá Não tem nada aqui Não tem nada aqui Tudo normal aqui? Tá tudo beleza? Pode entrar? Ah, que vooso, né? Será que não tem uma pilha, não? Acho que não Aqui foi onde é que o cara doidasse entrou Não É óbvio que tá trancado, né? Olha Olha Ele se trancou ali, tá resmulgando Tá resmulgando Por que que isso tá acontecendo, né? Passa o cartão Deixa abrir Tá, agora Vamos fechar, né? Óbvio Tô acessando a segurança, né? Ah É lógico que o padre vai avacalhar, né? O padre zoou a bodega, galera Nossa, ainda bem que eu entrei no armário, cara Eu não sabia o que ia acontecer, velho Você está aqui, né? Não, não, não Não tô aqui, velho Eu vou encontrar o teu Nossa, o que que eu faço, cara? Meu gordaços, cara Vai embora, gordaços Ó, o gordaço tá indo embora, galera Não quer até O gordaço já foi Acho que já posso ir normal Que desespero, brother Puta que pariu Eu tenho que descer lá no porão, né? Aqui mesmo Nossa, não tá legal o porão, hein? Nossa, o porão não tá legal Um arquivoso Puta que pariu Uma coisa aqui, não Tá, eu tenho que lembrar que eu passei por essa fenda pra mim Se eu precisar voltar correndo É, galera, eu acho que nós vamos dar o nosso primeiro vídeo Vou avacalhar vocês aí, mas Eu preciso que vocês me digam Se vocês querem Que faça cortado Ou vocês querem que faça seguido O detonado inteiro Aí depende de vocês Mas dá um feedback aí As partes que eu não tomei susto é porque eu lembro, né? Porque eu participei da live lá e tal Mas Até uma próxima, pessoal E a gente se vê no próximo capítulo E aí E aí E aí E aí E aí